Eu lembro que o objetivo, bom, os objetivos eram quase usar intensamente as ferramentas de medição que desenhamos, aperfeiçoar as instruções para completar as tarefas e receber o feedback sobre o exercício. Talvez temos aqui alguns números para compartilhar. 967 operações no Milaknik de diferentes tipos. Foram feitas 60 operações massivas, que era um dos objetivos do desafio. Usando o módulo novo, tivemos cerca de 40 participantes. Houve 37 atualizações de dados, 36 configurações de fator de autenticação e 33 atualizações de passwords. Esses são os ganhadores. Um é para os administradores das organizações associadas. Houve empate no primeiro lugar, por isso temos Manuel e Rodrigo, que são os vencedores. Convido os dois a virem aqui na frente para receber os prêmios que temos para eles. O terceiro lugar é para a COINFORMATICA 1. Deve estar aqui na sala também. Talvez Manuel e Rodrigo podem escolher o prêmio da sua preferência. E o terceiro vai corresponder para a COINFORMATICA 1. Escolham rápido, não pensem muito. Muito obrigada pela sua participação. Manuel e Rodrigo completaram todos os desafios, devo dizer isso. Então, foi algo importante para nós, tanto ver que as explicações como as ferramentas de medição e os exercícios eram possíveis de serem realizados no tempo proposto. depois temos aqui os associados, que não estão no pódio. Como não são associados, podiam chegar a pontos limitados. Aqui temos Karim, Eme Sanchez e Raimeko. Convido-os para que venham para receber seus prêmios nessa ordem. Eme Sanchez está na sala. Eme Sanchez está na sala. Eme Sanchez está na sala. Os três que estão mencionados aí no slide. Se não, continuamos descendo. Temos o quarto lugar, Gabriel. Temos só a a vencedora deste pódio. Muito bem. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo evento. Obrigada. 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 Obrigada.